Paciência, esta é a palavra-chave para quem passa pelo quilômetro 500 da BR-163 em Campo Grande. O trecho funciona no esquema para e siga, com liberação de veículos a cada meia hora em cada um dos sentidos. Em média, dependendo dos horários de pico, fluxo, é de uma até três horas que vai ficar aqui no congestionamento. O congestionamento é de três a quatro quilômetros em cada sentido da pista. Quem não quiser ficar esperando, tem opções de desvio, tanto para a viagem ao interior, quanto do interior para a capital. Tem o desvio passando por Rochedim, utilizando a MS-010, que vai sair na altura do quilômetro 511 aqui da BR-163. E também tem a rota indo através da 080, passando por Rio Negro. Chegando em Rio Negro, tem a possibilidade de entrar para São Gabriel do Oeste, pela MS-430, ou seguir até próximo de Rio Verde, pela BR-419. Todo esse transtorno é por causa da recuperação da pista, destruída com o rompimento da barragem do loteamento Nasa Park, ocorrido na última terça-feira. As obras de recuperação começaram na quarta-feira e para agilizar o serviço, cerca de 100 pessoas trabalham durante o dia e também à noite. Tudo para liberar a pista o mais rápido possível. A gente está com a previsão aí de trabalhar nesse ritmo nos próximos 12 dias aproximadamente, para que a gente consiga liberar a rodovia no duplo sentido na condição original dela. A obra ainda continua por mais 45 a 60 dias para fazer a recomposição completa do estado original. Ou seja, mesmo depois que as duas pistas forem liberadas, as obras do local vão continuar. A gente está fazendo um novo aterro, uma nova pista totalmente em rocha. A base da aldovia foi feita em rocha e agora a gente está subindo todo o maciço do aterro em rocha. Então, hoje a dificuldade é a logística ainda, porque a gente também como usuário enfrenta a fila com o nosso material. A gente está fazendo um esquema de comboio com viaturas, com apoio da polícia, para que a gente chegue com mais rapidez aqui com o material, que o maior gargalo, o maior desafio é chegar com esse material aqui a tempo, que a gente consiga garantir a estabilidade da rodovia, que ela não caia integralmente. Tudo indica que nesse final de semana o movimento na BR-163 vai aumentar. É que segunda-feira é aniversário de Campo Grande e por causa do feriado prolongado, muita gente deve pegar a estrada. Respeite a sinalização, não realize ultrapassagens, guarde a distância do veículo à frente e sempre com a máxima atenção, porque nós estamos com maquinários e pessoas trabalhando aqui sobre a pista.